Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, estou indo na rua, vou pagar a fatura, comprar leite condensado, algumas coisinhas que eu tenho uma encomenda pra hoje e outra pra sexta-feira, né? Então eu já vou lá comprar, que eu já tenho que ir lá na rua mesmo. Então eu espero muito que vocês gostem de me acompanhar. Leite condensado, eu gosto de usar esse, ele é bem bom. R$4,49, aí eu vou ver se aqui vende a bandeja, é só leite condensado que eu vou precisar mesmo. Vim aqui comprar a forminha que eu comprei daquele dia, né? Deixar daqui, ó, levar duas. Gente, comprei a bandeja, ó, duas que eu vou fazer na sexta, né? E o leite condensado. Então, gente, eu tenho três encomendas de bolo pra fazer hoje. Todos são de cenoura. E aí eu vou mostrando um pouquinho pra vocês, né? Porque eu não tô mostrando, assim, a receita, né? E também a mesma coisa. Então aí eu vou gravando pra vocês, tá bom? Tá sendo bem difícil gravar outras coisas, porque eu não levo um tempinho, sabe? Vou começar a fazer a cobertura. Aqui é pros três bolos, né? E, gente, tô com medo porque meu gás tá pra acabar. Ele já entrou no terceiro mês, então, em qualquer momento ele pode acabar. Tô vendo ele acabar no... Na hora do bolo. Dá um medo. Mas, enfim, vou fazer aqui a cobertura. Aí daqui a pouco eu vou fazer o bolo, que eu tenho um pra entregar três horas. A hora do bolo, que eu tenho um prazer. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto